Então meus amores, estamos de volta com o canal As Cartas da Rainha Charmênia Eu vou falar pra vocês uma novidade, né, que a gente vai tentar organizar aqui mais pra frente Que vai ter uma live lá no Instagram, uma live nova que eu tô preparando pra vocês A Xaxa tá se organizando aí nessa bagunça de pandemia O vídeo de hoje é Mensagem da Rainha Cigana para a parte amorosa Por quê? O pessoal falou, Xai, bota separado, fica muito solto a mensagem da rainha E aí então eu vou tentar às vezes trazer Mensagem da Rainha Cigana para o trabalho, para o lado financeiro Então hoje a gente vai abrir com tema amoroso, que foi o que a cliente realmente pediu Ela pediu, Xai, eu quero a Mensagem da Rainha separadinha Então você aí de casa, que não sabe o que está fazendo aqui Eu sou Charmênia Oliveira, cartomante aqui no Rio de Janeiro Se concentra e pede aí a Rainha dos Ciganos pra mandar uma mensagem pra você Que vá diretamente aí no seu destino afetivo Você que tá jururu, que tá reclamando, que tá com encosto, tá com embuste Tá com atraso de vida, tá com aquele... Tá parado, não sei como é que tá a situação aí Mas se você tá precisando de uma mensagem É agora, é a hora, monte um, monte dois, monte três Pra gente focar no que a Rainha da Cigana tem pra falar pra você Sobre a sua vida amorosa Porque aí vai ter um peso, né? Você vai falar, nossa, agora veio pra mim, Xai Já deixa o like aqui pra ajudar o canal, tá? Vambora então, monte um, monte dois, monte três Vambora então, você aí de casa Monte um, monte dois, monte três Vamos ver a mensagem da Rainha Cigana Para a sua vida amorosa Que a Rainha tem a dizer pra você Eu vou tirar quatro cartas e vou fechar com uma aqui Olha, gente, saiu já o véu dourado, hein? Já deu uma iluminada Já não tá... Já estamos muito bem Olha, você que tirou o monte um A mensagem da Rainha Cigana pra você é Pra você, apesar de tudo, não desanimar Eu sei que está demorando, que você anda reclamando Que você às vezes pensa que vai se envolver com uma pessoa Até rola um clima, tal Você não está na seca, você não tá papel na ventania Até pinta aqui umas pessoas interessantes Porém, você não sente aquela paixão Aquela coisa do seu coração bater Então, a mensagem da Rainha é pra você ter paciência Que sim, existe uma pessoa aqui, ó No seu destino, uma pessoa que realmente tem a mesma vibração que você A carta do cristal tá mostrando aqui Uma pessoa na mesma frequência vibracional Porque às vezes até pode aparecer um gatinho Uma gatinha, uma pessoa interessante, né? Mas você não é pinguim, você não vai ficar olhando pra uma pessoa só a vida inteira Mas quando no final das contas não rola Você fala assim, Chay, não sei qual é o problema, tá? Aqui, ó, olha a última carta que eu falei que ia tirar no final A carta do pacto cigano Olha, existe uma pessoa aqui pra você focada no seu destino Então tenha paciência Vai beijando aí, passa pela micareta Porque esse seu carnaval vai acabar, tá? E você vai ficar quietinha aí no sofá Comendo pipoca, vendo Netflix, tá? Seus dias de solteirice estão contadas Monte 2, vamos ver aí qual é a mensagem da rainha cigana Para a sua vida amorosa Se vai rolar essa situação Eu vou fazer um mistério com a carta 5 Porque agora eu tô fazendo isso Vamos lá, Monte 2 Monte 2, mostra aqui Você superando algumas mágoas do passado Ainda esquecendo relacionamentos anteriores Pra você encontrar realmente essa pessoa, tá? Então mostra aqui que você precisa fazer esse trabalho De apagar o que passou E levar isso como amadurecimento Como aprendizado Pra essa pessoa aqui vir de uma forma mais leve Senão ela tá vendo que essa missão de curar Essas cagadas toda aqui, gente Coitado, né? Aí também a pessoa vira missionária já Então a pessoa vir com esse peso espiritual todo aqui Vai desandar, vai quebrar o bolo O bolo vai tombar pro lado Ó, aqui ó, a carta do início, tá vendo? Então aqui mostra um recomeço A paixão, o início Então mostra aqui que você precisa Apagar memórias e sentimentos do passado Pra esse início começar com alegria Com paixão, com vida Com vivacidade Então ó, quem foi, foi Quem comeu, comeu Quem não comeu, não come mais, gente O bolo de aniversário é assim Para o Monte 3 Quem escolheu o Monte 3 Mensagem da Rainha Na parte amorosa Lembrando que agora a gente tá fazendo separado Pra você não ficar perdida aí Que me disseram que me tava meio desfocado Olha, Monte 3 Monte 3 Mostra aqui Um novo recomeço A parte espiritual Mostrando que você precisa se divertir Tá? Que você precisa também Botar a cara no sol Conhecer pessoas Também você tá muito isolado Querendo que um grande amor Bata na sua porta Toca, toca, toca Não sei o que, você liga aí pra pizzaria Todo dia vem um entregador de pizza E pode ser que seja o seu grande amor Mas se você não tiver Pedindo muitas coisas aí Pela internet Pelo escorreio Gente, a pessoa não vai bater na sua porta, tá? Então aqui mostra que você precisa movimentar Faça um movimento, ó Pro destino Porque as coisas precisam se encaixar Existe uma pessoa aqui Mas mostra você muito parado Querendo que as coisas caiam do céu Você precisa olhar pra novos horizontes Precisa, sabe? Abrir a janela de casa Dá uma mexida na energia Que a tua energia tá muito parada, hein? Monte 3, a mensagem do amor aqui A principal foi Faça um movimento que favoreça você Seja até arrastar um sofá Te favoreceu? Tá ótimo Meus amores Eu adorei a mensagem da rainha Focada na parte amorosa Porque realmente Deu um tchan Deu um borogodó Deu ali as coisas acontecendo pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes Cada um na sua frequência vibracional Cada um dando aquele close Pra arrastar o sofá Monte 3, você tá muito parada Parada aí esperando acontecer Fazendo a traumatizada Cara, para com isso Tá? Para de drama Vambora Vambora Que você tá muito deprê Fazendo a dramática Monte 2 tá maneiro Monte 1 Deu firme, hein? Dias do carnaval contados aí Minha filha Últimas bocas Últimos beijos, hein? Já sabe que serão seus últimos beijos Antes de um grande Amor aí Pegar na tua mão Meu bem Te arrastar aí Pra outras micaretas no deserto Porque não vai ter ninguém Só vai ter vocês dois Esse é o vídeo de hoje Compartilha Deixa o like aqui Pra ajudar a chachar Pro YouTube entender Que você gosta de mim Que você curte o meu canal E vai lá na loja Como sempre Olha Brincos maravilhosos pra vocês Mulheres Olha esse brinco Da loja É Hashtag chachar Chachar tá danada O brinco tá bafo, gente Já acorda assim Tipo Brincos Brincos enormes É assim que a gente gosta Um beijo Tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto